Olá meu jornático, tudo bem com vocês? Como prometido, eu falei que eu ia dividir esses vídeos de comprinhas básicas em dois, tá? O primeiro foi vídeo de comprinhas para o lar, tá? Algumas coisas que eu venho comprando justamente para a minha cozinha que eu tô mudando algumas coisas, jogando um bocado de coisa velha e renovando, tá? E agora eu vou mostrar a vocês o que foi que eu comprei na loja de 10 e 12 reais, tá? Que são lojas que vendem roupas e alguns acessórios e minhas comprinhas em relação ao meu bebelo do mês, tá? Então vamos lá, eu vou começar primeiro pela loja de 10 reais, onde eu comprei roupa de academia, tá? Quem me segue no Instagram já sabe que eu tô malhando, mas de antemão, não vou fazer vídeo de minha rotina, meu diário da malhação porque eu vou emagrecer nada disso. Eu não tô malhando porque todo mundo fala que eu tô gorda, que eu tô isso, eu tô aquilo Eu tô malhando por causa de minha saúde, tá? Quando eu comecei a cansar demais, até andando eu tô cansando, então eu resolvi fazer exercício físico Só por isso, tá? Porque o meu corpo, eu me sinto muito bem com ele, tá? Independente de alguém falar se eu tô gorda ou não, eu estou maravilhada com o meu corpite, tá? E bem aceita, certo? Então vamos lá pro vídeo Bom, na primeira loja de 10 e 12 reais eu comprei, deixa eu separar aqui porque eu juntei tudo Na primeira loja eu comprei esse short saia, é pra malhar, esse aqui eu tomei um GG É pela primeira vez eu achei short GG na loja de 12 reais Porque eu só acho tamanho único o G e às vezes o G não dá Então eu comprei essa saia que vem com esse shortinho embaixo, tá? Que parece mais uma calcinha E eu paguei 12 reais E sim, eu comprei tudo cinza e preto porque eu não gosto de cores Ah, engraçado que eu entrei na loja, fui na loja daqui de Cadazeiras Fiquei na loja e tava com calça pra malhar A menina, falei, só tem colorida, falei, sério, não tem nenhuma escura Mas todo mundo usa colorida, falei, minha filha Minha mãe me disse desde pequena que eu não sou todo mundo E eu não sou obrigada a ficar andando parecendo uma palhaça cheia de cor na academia Não, não sou Eu comprei essa blusa Comprei do Vitória porque tinha do Bahia e eu sou conta Então eu comprei a do Vitória, rubro negro Tá? Porque se tivesse do Palmeiras, eu ia trazer do Palmeiras Então eu comprei rubro negro Essa aqui é tamanho G E eu paguei 12 reais também Pela mesma vez eu comprei o short saia Não gosto de malhar de camisa curtinha Eu gosto de camisa grande Se eu pudesse eu ia malhar com roupa de homem Com short saia de homem, mas meu irmão não deixou E eu comprei esse topper branco Tamanho G E eu paguei também 12 reais nele Tá? Na lojinha daqui de Cadazeiras A de 10 reais Eu comprei essa calça leg preta Que é pra malhar também Tamanho G Comprei esse topper Tamanho GG Preto É preto Preto e cinza Comprei essa calça Cinza Essa leg cinza Tá? E Comprei mais uma camiseta Eu vou lá comprar mais uma camiseta Porque naquela loja ali eu não achei camiseta E comprei essa camiseta Aqui E essa daqui vem dizendo Não conte as pessoas o seu sonho Mostre a elas Tá? Fica uma dica pra vocês E eu paguei 13 13 pra loja de 13 reais Nessa mesma loja eu comprei essa carteira Que eu estava precisando Porque eu tinha que sair com a carteira na mão no celular Então eu comprei esta carteira E eu paguei 13 reais nela Achei tão bonitinho Ela vem com Com a parte Você coloca a alça Mas aqui dá meu celular certinho E os documentos básicos que eu uso Certíssimo Então eu paguei 12 reais Adorei Vamos lá E aí a gente passa pela loja De De 2,99 Que é a loja que eu mais gosto Quando eu vou na rota Eu tenho que passar lá né Que seja pra comprar um brinco Mas eu passo E eu comprei Esponjinha Duas esponjinhas Da Maquilão Esponja pra passar pó Paguei Tudo que eu vou mostrar aqui De vocês Que tá nesse saquinho aqui Eu paguei 2,99 3 reais Tá? É... Dois lápis de olho Que eu pensei que era um marrom E um preto Mas são dois pretos Dois lápis de olho 2,99 Cada um Comprei máscara de cílios Pra fazer a maquiagem Halloween Se eu não colar Os olhos Vai sair E esse aqui Vem com 4 Mas É aqueles cílios Sabe? Vagabundo É daquele jeito E eu paguei 2,99 Neles Tá? E vamos ver Se eu não colo o olho Né? Comprei também Dois batons Esse aqui É o Pro Matte Esse negócio Não tem marca É Pro Matte Tá? Comprei esse batom Meio amarronzadinho Zinho Ih, eu comprei Dois da mesma cor É brincadeira, né? Ah, não Eu comprei o rosa Eu comprei um dessa cor Paralípio Esse é Botão líquido Mate Esse é Da... É... Da... Que uni Que foi o que eu comprei Comprei esse E comprei o rosa Esse aqui eu comprei Semana passada Comprei esse E comprei o rosa Também 2,99 Comprei esse brinco Lindo Que eu já quero quebrar Pelo visto Olha que brinco lindo Gente 2,99 Olha esse brinco Lindo Até parece que eu uso Brinco lindo Desse jeito Esse daqui também Foi 2,99 Comprei esse Comprei um minozinho Que eu dei à minha mãe Com a pedrinha preta E comprei essa máscara De cílios Por 2,99 Né? E agora vamos lá Para os nossos Bebelões Bebelões Que foi que eu comprei Para fazer resenha E vídeo Para vocês Ai Minhas costas Estão doendo Nessa posição Na loja Que tem aqui É Próximo Ih Tá aberto Tá aberto Meu avô foi tudo Aqui É Numa loja Que tem aqui Próximo ao Itaú Eu esqueci o nome da loja Eu acho que é Deixa eu ler aqui Paticosméticos Eu comprei Canechon Os lançamentos Da Canechon Esse coco bom Tá E Eu acho que eu paguei Foi 9 Foi 8 reais Não lembro Quanto foi que eu paguei Comprei o coco bom Canechon O lançamento Tá Abacate Que também É o lançamento Foi o mesmo preço Foi 8 Foi 9 Comprei também Chiclete com banana Que eu vou usar ele hoje Gente o cheiro Dessa hidratação Ai É um cheiro de chiclete Misturado com banana Adorei Né Só nessa loja Que eu achei Os lançamentos Da Canechon Os chicletes com banana O abacate E o coco bom Então vai ter resenha Pra vocês Tá E No mercado Eu passei no mercado Pra comprar aquela Pra comprar Sarchicha E Trouxe hidratação É Lilian Reis Eu comprei Gente Você se lembra Que eu fiz um vídeo Do Do pretinho básico E eu reclamei Que eu paguei R$17,50 Pois é Eu achei o pretinho básico Pretinho nada básico Da Novex Por R$8,99 No mercado A Bel Salvador Tá sem noção De preço Só pode Porque não é possível Uma coisa dessa Mas deixa Como eu não gostei Dele mesmo Só fui jogar No dinheiro Eu comprei Esse liso De cinema Que é lançamento Também da Novex Tá E eu paguei R$8,99 Nene Eu comprei O broto de bambu A nova fórmula Deles Pra testar Porque eu já Como eu já gosto Do broto de bambu Vamos ver Se essa fórmula Liberada Eu vou gostar E eu paguei Também R$8,99 Tá Na cara Caiada Claro Óbvio Né Eu comprei Esse kit de shampoo Anti-queda Né Pra testar E eu paguei R$23,99 Eu ia trazer hidratação Mas não tinha Da pequena Só tinha da grande Eu não quis fazer Da grande Então Esse anti-quebra Vamos aí testar Né Eu paguei R$23,99 Aqui de shampoo Enfimador Eu comprei Duas hidratações Gourmet Que uma é Café com leite E a outra É Feijão com arroz A tinha De dendê também Como eu vou lá Na rótula Daqui a pouco Que eu vou comprar O painel Da minha televisão Eu vou trazer A de dendê Porque senão Vocês vão me enganar E é da empresa Essa empresa Acho que é daqui Da Bahia É a Nutritati Eu já usei Coisa da Nutritati Sei que a marca é boa Então esse aqui É o feijão com arroz E esse aqui É o café com leite Tem shampoo E condicionador Também Dos dois E levinho Mas aí eu preferi Trazer hidratação A de café com leite Tem um cheirinho Realmente de café com leite A de feijão e arroz Eu ainda não descobri Que cheiro é isso Feijão com arroz Só se vê na Bahia Ai E eu trouxe Pimenta no cabelo Dos outros Que é um dos lançamentos Da esfera NASCAR Tá E ele tem Esse pote vermelho E tem o pote amarelo O pote amarelo Já tinha acabado E eu queria comprar O kit De shampoo Também E eu vou lá na rua Daqui a pouco Se tiver eu trago Porque eu quero fazer Um teste com eles Todos Durante um mês Porque eles falam Que é pra crescimento Tá Então eu comprei O pimenta No cabelo Dos outros Certo E eu paguei 14,50 Eu só não entendi Uma coisa Porque o pote De 500 gramas Tá custando O mesmo preço De um quilo Aí você fica em dúvida O amarelo Não tem pote De um quilo Eu não vi ainda Mas Esse vermelho Ele tem pote De um quilo E pote de 500 gramas Eu só não entendi Esse preço maluco Que o de 500 gramas Custa 4,14,50 E o de um quilo 14,50 É Vai entender né O kit de shampoo E condicionador Se eu não me engano Puxa 23,99 Também Tá Então Essa aqui Foram minhas comprinhas Eu ainda comprei Um óleozinho Tá Pra cabelo Pra finalizar cabelo Porque eu tenho que começar A passar Uns finalizadores No cabelo Porque eu não passo nada E é bom passar Então eu comprei Um óleozinho Que eu não sei Nem onde é que tá Qual é que saco Que tá Eu acho que tá No saco Das novidades Que eu comprei Que vem aí pro canal Né Que eu não vou mostrar vocês E Eu paguei nesse óleo 11 reais Tá Então é isso Essas aqui são as minhas Comprinhas básicas Dos mês Tá Espero ter gostado De mais um vídeo Eu sei que vocês Adoram vídeo de Comprinhas Então resolvi trazer As minhas Comprinhas pra vocês Tá E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Dê seu like aí Pra eu saber Que vocês estão gostando Do vídeo E ative o sininho Tá Pra que o YouTube E avisa E avisa que tem vídeo Toda semana E tudo isso Que eu comprei aqui Exceto Essas peças A primeira peça De academia Que eu mostrei A vocês Que eu comprei No centro Tá As hidratações E o brinco O batom As outras coisinhas Eu comprei Tudo aqui Em Cajazeiras Tá Na rota da Feninha Que é Eu não preciso Por centro Pra comprar Nada disso Que aqui eu encontro Então é isso aí Um beijo E cheiro E fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau